Bom dia, turma 701. A data de hoje é 30 de abril de 2020. Nós estamos entrando aí na era JK, Brasília. Estamos retornando aí um pouquinho, falando sobre Brasília, dando um destaque sobre Brasília, capital do Brasil. Por que estamos voltando um pouquinho na era JK? Porque foi um momento, uma era importante para o Brasil em termos de crescimento econômico. E principalmente com essa mudança da capital do Brasil para Brasília. Tá ok? Então vamos só dar mais uma olhada aí. JK, como era conhecido, né? Juscelino Kubitschek de Oliveira. Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República em 1955, juntamente com o vice-presidente João Goulart. Nos primeiros anos de pleito, após a situação política ter tomado seus caminhos, tentativa de golpe, União Democracia Nacional e dos Militares. rapidamente, JK, Juscelino Kubitschek, colocou em ação o plano de metas, que nós já até conhecemos, né? E a construção de Brasília. O que foi esse plano de metas, né? Ele tinha várias metas, né? 31 aqui. E uma dessas metas, né? Um desses objetivos dessas metas é que o Brasil iria crescer. 50 anos em 5 anos. Então, ele era muito audacioso nos seus projetos, né? Então, colocou em ação o plano de metas e a construção de Brasília, transferindo a capital do Brasil, da cidade do Rio de Janeiro, para o Planalto Central. Sendo assim, abordaremos os principais feitos realizados por JK durante seu governo como presidente, de 1955 a 1960. O plano ou programa de metas tinha 31 metas. Tinha como principal objetivo o desenvolvimento econômico do Brasil. Ou seja, pautava-se em um conjunto de medidas que atingiria o desenvolvimento econômico de vários setores, priorizando a dinamização do processo de industrialização do Brasil, né? Que vem modificando o espaço, né? Geográfico do Brasil. Vem dando uma modificação no Brasil com essa economia da indústria, principalmente. O desenvolvimentismo econômico, que o Brasil viveu durante o mandato de JK, priorizou o investimento nos setores de transporte, energia, na indústria de base, bens de consumos duráveis e não duráveis, na substituição de importações, destacando a ascensão da indústria automobilística e na educação. Para JK e seu governo, o Brasil iria diminuir a desigualdade social, gerando riquezas e desenvolvendo a industrialização e, consequentemente, fortalecendo a economia. Então, olha só. Para Juscelino Kubitschek e seu governo, o Brasil iria diminuir a desigualdade social, gerando riquezas e desenvolvendo a industrialização e, consequentemente, fortalecendo a economia. Sendo assim, estava lançado seu plano de metas. O Brasil iria desenvolver 50 anos em 5. Bem audacioso nosso presidente, nosso ex-presidente. Para ampliar o desenvolvimentismo econômico brasileiro, JK considerava impossível o progresso da economia sem a participação do capital estrangeiro. É lógico, se vai haver um grande investimento dentro da economia em vários setores como ele se propôs, Para alcançar os objetivos do plano de metas, era necessário uma intervenção maior do Estado na economia, priorizando, então, a entrada de capitais estrangeiros no país, principalmente pela indústria automobilística. Ressalta-se que, nesse período, o Brasil iniciou o processo de endividamento externo. É claro, para haver um crescimento dentro da economia, um investimento, precisou de dinheiro, precisou do capital estrangeiro. Os setores de energia e transporte foram considerados fundamentais para o desenvolvimentismo econômico. Ressalta-se a importância do governo de Getúlio Vargas nesse processo, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, Rio de Janeiro, no ano de 1946, e a Petrobras, no ano de 1953. Então, para esse desenvolvimento, também teve o apoio do governo de Getúlio Vargas. A criação da Companhia Siderúrgica Nacional, da Petrobras, vem reforçar, vem apoiar agora a questão dos meios de transporte, de energia. Outros setores que ganharam relevância foram o agropecuário. JK procurou aumentar a produção de alimentos e o setor energético, construindo as usinas hidrelétricas de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, e as barragens de Furnas e Três Marias. Contudo, tais mudanças empreendidas por JK ocasionou a acentuação da industrialização do país com o aumento do produto interno bruto, que é o PIB, mas isso não ajudou, não superando a inflação da dívida externa. A industrialização do país se efetivou basicamente na região sudeste, destacando, nesse momento, a grande migração nordestina para essa região. Então, a indústria, nós já vimos que ela acontece, ela se efetivou mais na região sudeste, e ela, nesse momento, ela traz o povo, a migração nordestina para essa região. Após analisarmos alguns pontos do plano de metas, focaremos a outra promessa de campanha efetivada por JK. Agora é a que nós queremos entrar, a que nós queremos destacar mais no momento. A construção de Brasília e a transferência da capital federal. Em fins de 1956, depois de o Congresso Nacional ter aprovado a transferência da capital, iniciaram-se as obras de construção de Brasília. A nova capital do Brasil teria um moderno e arrojado conjunto arquitetônico realizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O plano piloto da cidade foi desenvolvido pelo urbanista Lúcio Costa. Juscelino Kubitschek não foi o primeiro a falar sobre a possibilidade de transferência da capital do Brasil. Desde 1891, a Constituição Federal, no seu artigo 3º, já almejava essa transferência. Na última década do século XIX, mais precisamente no ano de 1894, foi nomeada uma comissão que visitou e demarcou a área do futuro Distrito Federal, no Planalto Central, no Planalto Central. Então, você vê, o projeto que o JK, Juscelino Kubitschek, coloca em prática com a construção de Brasília, a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, não foi uma coisa recente, isso já vem lá de trás, não é isso? Então, esse projeto já vem lá atrás, mas ele vem ser colocado em prática no governo de JK. Essa comissão ficou conhecida como Missão Cruz, em referência ao astrônomo belga Luiz Cruz, que a chefiava. A interiorização da capital federal já era um sonho de muitos brasileiros anteriores a JK, mas foi Juscelino que efetivou a transferência da capital. Acostumado a lidar com projetos arrojados, JK deu a ordem para o início da construção de Brasília. Os trabalhos tiveram início no final de 1956. A nova capital foi inaugurada no ano de 1960. A construção da nova capital se configurou como uma grande meta a ser cumprida. Brasília somente pôde ser efetivada a partir da grande vontade de JK e também pelo empenho dos trabalhadores que a construíram. Grande parte se constituía de imigrantes da região nordeste do país. Grande parte migravam da região nordeste, mas de todas as regiões do Brasil nós tivemos trabalhadores nessa região. Os trabalhadores que a construíram tornaram seus primeiros moradores, ficando conhecidos como candancos. Então, lembrando que na construção nós tivemos um número maior de imigrantes da região nordeste do país. Número maior. Mas nós tivemos também de outras regiões do país. Com Juscelino Kubitschek, o interior do Brasil passou a ser visto como espaço de possibilidades, como parte integrante da civilização brasileira. Agora, tinha um olhar diferente para a região centro-oeste com a construção de Brasília, a capital do Brasil. Então, agora não só o Brasil, mas outros países estavam atentos agora com a capital do Brasil, Brasília. Então, agora a região centro-oeste passa a receber um outro olhar, passa a receber um outro olhar, ou seja, um espaço de possibilidades. Brasília. A cidade de Brasília, que hoje tem 2 milhões e meio de habitantes, é conhecida mundialmente por ter aplicado os princípios estabelecidos pela Carta de Atenas. em 1933, e ter concretizado o pensamento urbanístico dos anos 50. Nós vamos destacar aqui novamente, que a sua construção começou em 1956, sendo Lúcio Costa o seu urbanista, e Oscar Niemeyer o principal arquiteto na construção de Brasília. Três anos e dez meses mais tarde, em 21 de abril de 1960, se transformou oficialmente na capital brasileira. Brasília foi declarada Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco em 1987, sendo a única cidade construída no século XX, que recebeu essa honra. A mudança da capital para o interior, como nós vimos, agora a capital sendo transferida do Rio de Janeiro para o estado de Goiás, para Brasília, agora nós temos aqui a capital do Brasil, nós temos um olhar diferente, porque tornou-se a região de grande importância, porque é onde se encontra a capital do Brasil, Brasília, no estado de Goiás, dentro da região centro-oeste. Aí nós temos umas atividades, que vocês podem fazer dentro da aula de hoje, mas também vocês têm um livro de vocês, que vocês podem consultar, tá? Esses assuntos estão todos lá no livro de vocês, ok? Mas se vocês prestaram atenção direitinho aí, vocês podem rever e responder tranquilamente. 1. Quando Brasília foi inaugurada? 2. Para JK, Juscelino Kubitschek e seu governo, o que se esperava do plano de metas? 3. Para ampliar o desenvolvimento econômico, Juscelino Kubitschek considerava impossível o progresso sem participação do capital estrangeiro. Comente. 3. Número 4. Os setores de energia e transporte foram considerados fundamentais para o desenvolvimentismo econômico. Qual a importância de Getúlio Vargas nesse processo, tá? Qual a importância do presidente Getúlio Vargas nesse processo, ok?